Fala galera, nós somos o Tofanelis, eu sou o Hugo, eu sou o Miguel E hoje pra vocês, a primeira exploração do Miguel em um local totalmente abandonado É uma antiga fábrica de algodão E hoje pra vocês vai ter o desafio do Miguel A primeira exploração em um local abandonado pra vocês Só que hoje vai ser de dia, né Miguel? É Hoje nós vamos mostrar pra vocês esse local abandonado Vamos contar tudo pra vocês E vamos descobrir se tem alguma lenda, alguma coisa aqui Bora lá Miguel? Bora Então fica com os Tofanelis que hoje tem exploração do local abandonado Bora pro... E aqui galera, já tá pra vocês Olha só esse local Vamos descobrir o que que tem aqui Vamos descer o degrau aqui Miguel, vem cá Pula aí, pula aí Vai, vai Opa Vamos lá Miguel, vamos ver o que que tem dentro desse negócio aqui O que será que é isso aí cara? O que é isso aí? Rapaz, o que que será que era isso daqui hein galera? Comenta aí se vocês sabem o que que era isso daí Bora ver os outros aqui Eu acho que é um local que tem bastante coisa, um buraco aí, um vaso O que será que tinha aqui Miguel? Eu fiquei curioso pra saber o que que era isso daqui ó O Miguel tá dando uma olhada aí E vamos acompanhar, vamos ver o resto do prédio Bora, bora ver galera, bora ver Bora acompanhar aqui ó Provavelmente a mesma coisa que era antes ali Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada galera Olha só tem uns paletes aí Bora Miguel, bora Miguel Vem agora, bora, bora Ó aqui tem umas paredes quebradas Curubu Miguel, chuscando curubu Bora, bora Miguel, bora, bora Bora A primeira vez do Miguel em um lugar igual a esse Vamos ficar bem esperto, bem atento Vem Miguel, vem Vamos ver o que que tem aqui dentro Bora, bora Galera, olha isso daqui galera Vem Miguel, vem Miguel Olha só Miguel Olha só, vamos pegar a primeira reação do Miguel nesse lugar aqui E aí? Tá assustado cara? Cara Bora, bora ver Olha só galera Esse lugar Pelo que entendi a galera vai jogar Airsoft aqui daqui a pouco E nós não temos muito tempo pra gravar esse vídeo Mas olha só Esse barracão antigo Deve ser muito, muito antigo Aqui tem mais algumas portas, mais algumas coisas E vamos continuar a exploração Deixa nos comentários se vocês já exploraram um local igual a esse Miguel tá explorando Vamos dar uma olhada no outro barracão aqui Ninguém fica pra trás Vamos ver o que que tem aqui Vem Miguel, vem cá, vem cá Bora, bora Vamos dar uma olhada aqui Vou dar uma olhada pra ver o que que tem aqui dentro É galera Bora Miguel, bora atravessar Bora Pode passar Miguel Fala pra galera Deixar o like e se inscrever no canal É Deixa o like E se inscreve no canal Bora O que que tem aqui O que que tem aqui É um local totalmente abandonado O Miguel tá participando dessa exploração hoje Aqui provavelmente é onde a gente entrou E tem mais um barracão aqui embaixo E tem mais um barracão aqui embaixo Galera Eu acho que é hora de a gente visitar esse barracão aqui Vamos dar uma olhada lá Vamos ver esse barracão Cuidado com o degrau aí Presta atenção hein Cuidado com o degrau aí Vamos ver esse barracão aqui É onde a gente acabou de passar E o que será que era isso daqui também Será que era uma chaminé O que que você acha Miguel O que era isso aqui Eu acho que era um negócio Pra 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 Máticos Pra 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 Isso aqui O que que será que era Miguel Ó Aqui ó É a área que a gente entrou Que a gente passou pra vocês verem E vamos dar uma olhada aqui ó Não tem porta É isso aqui Ah Tem uma porta aqui Miguel Bora ver Bora ver o que que é isso aqui Vamos dar uma olhada galera Ó Que Isso O que será que era isso daqui Ó Bora ver Bora ver Aqui ó Bora Bora Aqui ó Vamos ver esse outro barracão aqui Tá gostando Miguel Tá gostando Vamos ver Vamos ver Vamos ver Barracão Número Doce Olha só galera Que barracão legal Isso aqui deve ter Muitos e muitos anos Muitos mesmo Deve ter muitos anos E é a primeira vez do Miguel Em uma exploração desse tipo Esse barracão aqui é bem aberto Não tem muitas coisas E nós vamos visitar a casa lá em cima Vamos dar uma olhada aqui primeiro ó Isso aqui é o fundo da rua né Miguel ó Barracão tem essa parte Tem outro barracão onde tem um pessoal lá E uma área bem grande aqui Onde é a rua E vamos dar uma olhada Bora ver Vamos voltar lá Onde nós entramos tem uma casa E agora acho que deveria ser a portaria da fábrica Alguma coisa Vamos dar uma olhada nesse local Bora lá Vem Miguel Galera esse vídeo já merece muito like E vamos dar uma olhada Pra ver como é essa casa lá em cima Nós temos que se adiantar Porque a galera daqui a pouco vai começar o jogo deles ali E nós não temos muito tempo pra olhar esse lugar Mas já deixa o like E se inscreve no canal E bora continuar essa exploração Desse lugar abandonado Ó só pra vocês verem ó Aqui é a área que nós estávamos Você ia achar no sofá né Miguel Bora lá Bora lá pra casa Bora ver galera Bora ver Olha só galera Bora ver galera Bora ver Olha só essa árvore aqui Rapaz Essa árvore aqui dá medo bicho Olha essa árvore Miguel Olha pra cima Meu Deus do céu Essa árvore dá muito medo É Deve ser do jogo do pessoal aí E vamos dar uma olhada Nessa casa aqui Que eu acho que na verdade não é uma casa né galera Essa aqui deveria ser a sede da fábrica O escritório O escritório Alguma coisa assim E já vamos começar a olhar aqui ó Tem uma cama Algumas coisas aí Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui É ixi Aqui moeu Aqui é uma cama amigão Uma casa Bora Desce Bora pra cá Pra cá É aqui não tem mais porta Então vamos dar a volta lá na frente galera Lá na frente E eu gostaria de saber de vocês Se vocês gostariam de descobrir O que tem lá em cima Eu faria um vídeo pra vocês subindo lá Se esse vídeo tiver muito like Eu vou subir lá em cima E vou descobrir o que tem lá em cima E vamos ter a vista lá de cima Nessa caixa da água bem antiga Galera Eu faço isso por vocês Bora Bora Você ia gostar de ver o pai subindo lá amigão? Sim Então já deixa o like Que os Tofanelhas Estão explorando esse lugar Que está abandonado pra vocês Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Gente Nossa, isso aqui Não era só de nada Olha só Esse prédio abandonado É a antiga Máquinas Esteves Olha só galera Aqui deveria ser piso de madeira Por isso que tem esse buraco Vem Vigal Vem É um pedaço de máquina de lavar Ó Aqui tem mais alguns cômodos Aqui é uma área que parece que a galera usa aqui Então não vamos nem adentrar Vamos ver E vamos dar uma olhada aqui na parte de fora Que eu acho que esse vídeo já merece muito like galera Nós visitamos esse prédio abandonado Eu só não vou conseguir visitar aquele barracão lá Até porque é um barracão aberto Não tem nem muito o que mostrar pra vocês Mas se esse vídeo tiver muito like Eu vou voltar aqui e vou escalar Essa caixa da água inteirinha E vou mostrar pra vocês A vista lá de cima Esse foi mais um vídeo do Sofanelli Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E comenta O que vocês acharam Do Miguel fazendo a primeira exploração dele Em um local abandonado Se vocês gostar demais Nós vamos fazer mais vezes isso Só que logicamente Que eu vou fazer uma inspeção primeiro Pro Miguel ter um pouquinho mais de segurança Com a gente nesses locais Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Até mais Até o próximo vídeo E... Falou! Tchau! 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 Tchau!